Oi gente, estou passando aqui para responder mais uma pessoa, ela falou assim, se ela caísse, seria pecado rir? KKKKK, então gente, essa pessoa, ela viu um vídeo, eu mostrando como é que eu me deito, né? E pelo fato de eu ter uma deficiência, eu não consigo sentar e eu preciso me segurar numa rede para eu poder me deitar aos pouquinhos. Então, meu amor, eu vou lhe responder aqui, tá? Não seria pecado você rir, seria pecado você me ver no chão e não me levantar, tá? Porque eu quero dizer para você o seguinte, um dos maiores pecados você já está cometendo, tá? É zombar de uma pessoa com deficiência. Eu quero dizer para você que o amanhã, ele é escuro, tá? E talvez você seja uma pessoa sem deficiência e possa cair e não conseguir se levantar nunca mais. Lacrada, então aprenda a respeitar as pessoas, aprenda a respeitar os limites das pessoas com deficiência. Não se preocupe, se eu cair, eu tenho família, tenho pessoas do meu lado, tá? Mas Deus não me deixa cair, ele me levanta todos os dias para lutar, para acreditar, para sonhar, para realizar e para ser feliz. Porque com Cristo é vencer e vencer. Um cheiro!